Item 2 da pauta, assunto, reajuste tarifário anual de 2018 da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018. Área responsável SGT, informam que tem sustentação oral. Em 2017, as tarifas da Uruçanga, empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, aqui denominada Uruçanga, foram em média reajustadas em 11,14%, conforme consta da resolução homologatória 2294 de 2017. Para o reajuste tarifário de 2018, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 193, de 14 de agosto de 2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário da Uruçanga. Em 17 de agosto de 2018, a concessionária, por meio do ofício 130 de 2018, solicitou que fossem recalculados os reajustes de 2016 e 2017, apurando-se os valores montantes de energia do CUSD, contrato de uso do sistema de distribuição, não concedidos na época, de forma a considerar como item financeiro neste processo tarifário. Além disso, a concessionária solicitou que o componente financeiro de ajuste do contrato de uso do sistema de distribuição fosse diferido em duas parcelas e se descontasse os efeitos tributários da receita excedente do CUSD. Em 22 de agosto de 2018, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Uruçanga, as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual de 2018, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Em 16 de julho de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Convido para sustentação oral a representante da empresa, senhora Magali Bonetti Mazzucco. Bom dia, bom dia diretores, demais membros, doutor Ricardo, doutor Marcelo, demais presentes, demais funcionários da ANEL. Em função desse equívoco na CUSD, havido no reajuste passado, a ANEL atribuiu ao EFLU um componente financeiro negativo, para a devolução de um valor de aproximadamente 1 milhão e meio de reais. Mesmo com a compensação do componente positivo de aproximadamente 450 mil reais derivado dessa mesma operação, o impacto negativo ainda é de 950 mil reais, o que representa o expressivo valor de 14,30% da parcela B da distribuidora. A parcela B da distribuidora é extremamente regrada e o seu orçamento muito restrito, principalmente neste momento em que ainda amarga os efeitos da crise. A preocupação dos gestores da EFLU é que esse impacto negativo prejudique enormemente o capital de giro da distribuidora, já que sua operação e manutenção é unicamente remunerada pela parcela B. Nesse sentido é que vem o primeiro pleito da EFLU, para que a devolução do valor de 950 mil reais seja diferida em duas parcelas, uma no IRT de 2018, outra no IRT de 2019. sabendo-se que essa condição impacta um pouquinho mais na tarifa do consumidor, mas entende-se que o cerceamento financeiro à distribuidora é tanto ou mais significativo. Ainda, em relação a essa condição de revisão do CUSD, a EFLU igualmente procedeu à revisão do CUSD dos anos anteriores, e apurou-se que no IRT de 2016, que engloba o período de agosto de 2015 a julho de 2016, ocorreu a mesma situação que motivou a ANEL a atribuir esse ajuste no IRT de 2018. Entretanto, naquele ano, no IRT de 2016, o resultado encontrado é positivo em favor da distribuidora, em aproximadamente 206 mil reais. Nessa esteira que vem o segundo pleito da EFLU, para que haja um ajuste financeiro para recuperar as perdas da distribuidora ocorridas no IRT de 2016, em função da não cobertura para o pagamento do CUSD CELESC, no período de agosto de 2015 a agosto de 2016. Contudo, manifesta-se a distribuidora que, havendo o deferimento do primeiro pleito em duas parcelas, seja essa a diferença positiva do IRT de 2016, lançada no IRT de 2019. Por fim, a EFLU tem conhecimento e é muito sensível ao expressivo trabalho que demanda um processo de reajuste tarifário, mas seria importante às distribuidoras que a agência concedesse um tempo maior para que se analisasse os números, principalmente, como é o caso da EFLU, em que as tarifas da sua supridora CELESC são homologadas apenas uma semana antes. Muito obrigada pela palavra e, em tempo, parabéns aos novos membros, principalmente, doutor André. Tenha sucesso nos enfrentamentos que vai encontrar no caminho. Obrigada. A procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual da Uruçanga conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,32%, sendo de 18,22% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 7,49% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Destaco que o efeito médio para o Grupo A é maior devido ao impacto da variação da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, na tarifa de uso do sistema de distribuição, que é predominantemente no mercado de alta tensão da distribuidora. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. A nota técnica 193 de 2018 da SGT apresenta as principais razões para as variações de custos apresentados na tabela 2. Com relação à consolidação dos componentes financeiros, a tabela 3 apresenta os seguintes valores. Dos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se com efeito negativo de 5,53 o ajuste do CUSD decorrente da majoração da cobertura tarifada do componente uso do sistema de distribuição no processo de 2017 em relação às tarifas praticadas pela Celesc. No caso concreto aqui, no processo tarifário de 2017, foi dado à Uruçanga uma cobertura tarifária maior em função... Nesse momento agora, quando foi fazer o ajuste, verificou-se que esse valor foi pago a maior. Nesse momento, o que está sendo proposto é que seja devolvido nesse processo tarifário. E a proposta da empresa é que seja diferido no ano de 2018 e 2019. No ofício 130 de 2018, a Uruçanga solicitou que o componente financeiro negativo do ajuste custo fosse diferido em duas parcelas e que se deduzissem os efeitos tarifários da receita excedente gerada. No entanto, não existe previsão normativa para o diferimento solicitado e para a dedução dos efeitos tarifários. Por fim, em decorrência do referido ofício, foi solicitado ajuste nos montantes da energia do CUSD do reajuste de 2017, que impactaram o cálculo da cobertura tarifária e, consequentemente, da neutralidade do CUSD de 2017, totalizando R$ 477.604,00, já atualizado pela Selic com efeito de 1,67 no atual processo tarifário. Na sequência, os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, 100 e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressacimento dos custos de compra de energia, transmissão, distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. O gráfico 3 demonstra a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 11 anos, 122,76%, e, por outro lado, os reajustes do IGPM e IPCA foram, respectivamente, 71% e 77%. Esses são um dos poucos casos que o reajuste acumulado da tarifa é superior que os reajustes do IGPM e do IPCA. O valor mensal da subvenção da CDE para descontos tarifários a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à Uruçanga é de 278.618,70 centavos para as competências entre agosto de 2018 e julho de 2019. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018. De forma complementar, para cotejar os comentários da doutora advogada da Uruçanga, o primeiro aspecto já foi enfrentado no voto, que é com relação ao diferimento. Nós estamos encaminhando aqui como não sendo possível acolhimento. O outro pleito que seria considerar os efeitos do CUSD do reajuste de 2017, entendemos que essa matéria já foi avaliada preteritamente e entendemos como não adequado avaliar novamente, uma vez que a matéria já foi julgada. E, por fim, o comentário com o pouco tempo de deliberação, esse processo originalmente estava previsto para ser deliberado na semana passada. Exatamente em função de avaliarmos melhor algumas situações e também prover um maior tempo para análise da empresa, nós não deliberamos na reunião passada e deliberamos nessa reunião. E, passando agora a leitura do dispositivo, diante do exposto e da análise que consta nos autos do processo 48.500.003154 de 2018, voto por emitir na forma da minuta anexa resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da Uruçanga, empresa Força e Luz Uruçanga, avigorar a partir de 29 de agosto de 2018, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,32%, sendo 18,22% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,42% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Uruçanga e, por fim, homologar em 278.618,70 reais o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a Uruçanga, de forma a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão, com esse reajuste da Uruçanga, nós temos a questão dos encargos, que eu peço que projetem aquela tabela, não era a tabelinha, deixa eu ver aqui, da evolução da tarifita, logo no começo do relatório, a tabela 2. Então, a gente observa que o encargo é afetado, sobretudo, pela questão da determinação da CDE-uso, que teve o aumento da CDE-uso para o ano de 2018, e teve os efeitos da audiência pública em 37 de 2018, também que já estão sendo considerados, mas fica um alento para o futuro, tendo em vista que a parte da CDE-uso que se presta a amortizar aquele empréstimo foi realizado ao consumidor em 2013, a última parcela está entrando agora, logo no próximo processo tarifário de 2019, nós não teremos mais essa parcela, então já um alento para o futuro numa redução da CDE-uso. A questão da transmissão em função da empresa ser suprida pela CELESC, teve seu processo tarifário deliberado na semana passada, então o custo de transmissão teve uma leve queda em razão da cobertura para o CURG ter sido ficado no processo anterior ter ficado um pouco acima do valor que foi efetivamente custeado para a CELESC, então contribuiu para reduzir um pouco. A energia a Uruçanga aumenta a tarifa de energia covada pela CELESC, explica então um pouco o aumento do custo de compra de energia, que ele reflete diretamente o valor da CELESC, e onde de fato atuam as regras do regulador, que é a parcela B, que é a gestão da ANEL no processo, a gente observa que a parcela B da Uruçanga ficou praticamente estável em relação ao ano anterior. E quanto no que diz respeito aos financeiros, então os financeiros que entram na tarifa praticamente não impactaram a Uruçanga, ou seja, esses financeiros que entram para ser recolhido nos próximos 12 meses, sobretudo pelo fato da Uruçanga ser suprida pela CELESC, então ela não está agora recebendo o impacto de custo de térmica, de risco hidrológico, de Itaipu, de sobrecontratação, está um pouco blindada quanto a isso. A gente observa que sua CVA energia reflete unicamente a questão do PIS e COFINS na fatura da CELESC. E também cabe registrar o efeito da retirada dos financeiros que foi recolhido nos últimos 12 meses e que agora sai do processo tarifário e que só isso contribuiu para um aumento de 4,51% na tarifa da Uruçanga. Bom, feito essas observações, então põe a matéria em votação. Acompanhe o relator. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Uruçanga, a empresa Força e Luz Uruçanga, que vai vigorar a partir de 29 de agosto de 2018 nos termos do voto do relator e as demais decisões também nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. E aí E aí E aí